Essa rota que a gente está fazendo até Arequipa, saindo de Cusco, é uma rota muito fria à noite. E o que acontecia? Os hóspedes de manhã acordavam e não tinha água. E aí eles viram que o que estava acontecendo, como ficava muito frio, o cano congelava, e o engenheiro deles colocou um negócio de eletricidade que sobe a temperatura rapidamente do cano e a água passa. Tem muitos problemas com altitude, com... Entra ali ou não? Interessante, eu não sabia isso. Tem um carro que vai a 10 quilômetros, a 10 minutos na frente, sobre a Via Férrea, vendo se não tem árvore, se não tem animal, se não tem qualquer tipo de problema. E se tiver tipo de problema, para evacuar, ele chama esse carro e sai para a estrada. E ele falou que eles estudaram as localizações, onde tem posto médico, tem polícia, então tem todo um estudo por trás dessa rota. Tudo vem de Cusco. Quando falta alguma coisa, agora ele vai parar em Arequipa, ele compra alguns vegetais, mas os brioches, a carne, todo tipo de peixe, as sobremesas, vem tudo de Cusco. Muita gente me chamando nas minhas redes sociais, não só na minha, do meu filho, da mulher, da equipe, e falando, eu não sabia que o Peru era tão colorido, tão diversificado nas paisagens e também com os hotéis de luxo inacreditáveis. Javier, muitas graças, amigo, você está fantástico. Ele é demais, impecável e gente bonita. E fala o português, o espanhol, desde já virou aqui com a gente, já virou um portunhão, não dá para entender. Nós entendemos com o português, sem problemas. Maravilha, obrigado por tudo. Graças, graças.